Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, se for assistir esse vídeo. Hoje eu estou mostrando aqui, mais uma vez, o Rio São Francisco, aqui em Juazeiro da Bahia. E a cheia que está tendo aqui, a água subiu, foi liberado 4 mil metros por segundo, a água invadiu até a parte aqui, que é a arteféria do Parque Fluvial, pista de cúpula, de ciclismo, as praças, a água, já cobriu tudo, como é que está no Rio. A lei, para quem não conhece, é a Petrolina Pernambuco, cidadezinha nossa. Achei que está mais sobradinho soltando bastante água aí, para abastecer as outras barragens. Aqui atrás está a Vila Bossa Nova, era um prédio antigo, abandonado, tinha aqui em Juazeiro. E o município revitalizou ele, reformou, e a empresa assumiu aí uma cervejaria. É muita água, ela é a Ilha do Fogo, ali no meio, a margem está toda coberta da água, a praia que tem, a prainha que tem ali, a água cobriu tudo. Aqui, a partir de hoje mais tarde aí, muitas pessoas vêm tomar banho aqui, aproveitando aqui essa faixa que a água está na área da praça, para as crianças, para os idosos vêm tomar banho aí, muito movimentado. O pessoal está tomando banho, pulando, nadando aqui no rio. A visão muito bonita. A visão muito bonita. E vamos lá. Vamos lá. Quero agradecer a todos os inscritos no canal, deixar um abraço para todos aí. A região começou a chover, hoje lá em minha propriedade já deu 40 minutos, chocou também, mas não foi muito forte. Tem prezão de muita chuva nessa região Só quero agradecer Agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal Estou deixando os comentários aí Valeu meu povo Pessoal de fora do Brasil Todo o Brasil, todo o Nordeste Que a gente tem que ser conversado Tocar de informações Só quero agradecer a todos Valeu Tchau